Estamos de volta com o SCC Meio Dia e chegou a hora do SCC Comunidade. Em Blumenau, moradores de uma rua da região oeste da cidade convivem com o esgoto a céu aberto, lama e poeira. É o PC, chega pra cá, traz as informações pra gente. Vamos ouvir a comunidade, PC. Conta pra gente. Muito bem, Maria Fernando, nós estamos aqui na rua Reinoldo Gutz, região oeste da cidade, bairro velha, pequena, região do Ristof. E aqui os moradores convivem com a falta de manutenção, reclamam de esgoto a céu aberto. Não há tratamento de esgoto aqui, falta saneamento básico. A gente vai mostrar, de um lado, olha a situação da rua aqui. Dá uma olhada, quantidade de lama, dificuldade que os moradores enfrentam em um dos trechos mais críticos da rua. Do outro lado, olha, é esgoto a céu aberto. É água da chuva e todo esgotamento sanitário vem parar aqui também nessa vala. E eu vou aqui, ó, mostrando a situação que os moradores precisam enfrentar no dia a dia. Os alunos precisam enfrentar a lama também. É uma situação complicada que a gente confere aqui no SCC Meio Dia. Os moradores nos chamaram porque enfrentam essa situação já há muito tempo. Abençoada, bom dia, como é que está a senhora, tudo bem? Tudo bem, e você? Qual é o nome da senhora? Meu nome é Alba. Dona Alba, fala pra gente, que situação difícil aqui, mulher, misericórdia, hein? Muito difícil, misericórdia mesmo, que os moradores atravessam aí nessa rua aí. Que faz um ano que eu estou morando aqui e é muita lama, muita lama. Ao mesmo tempo atrás aí, os caras até ficavam atolados aí nessa lama aí, muita lama. Pois é, e o que que acontece aqui? Tem um vazamento, além do esgoto a céu aberto, qual é o problema aqui? Aqui não tem água encanada, que é a água do mato. E aqui tem uma vertente de água que tem que botar uma boca de lobo aqui e passar uns canos pro outro lado, onde tem uma valeta que corre a água. E eles não fazem a boca de lobo e não passam cano aqui por baixo. Difícil, difícil, né? Como é que é conviver nessa situação, abençoada? É, bom dia. É, a gente vive, né? Isso aqui a gente já está vivendo há mais de... Que nem a moradora ali, ela falou, ela veio só... Ela está há um ano aqui, mas nós já pertencemos aqui desde 1996, né? Então, antes das tragédias que teve aqui, a nossa rua era bem, bem. Eles faziam sempre a manutenção, nunca ocorreu isso daqui, né? Nós sempre tivemos um tratamento bom com a prefeitura. Agora, hoje, qual é a dificuldade? Vocês enfrentam esgoto a céu aberto e esse lamaçal aqui? Sim, é essa lamaceira toda, né? Quando chove aqui? É virado um Pantanal. É um Pantanal, não tem como as crianças irem pra escola, não vem Uber, não vem bombeiro. Se alguém passar mal, o SAMU não vem, ninguém, nada. Nem Uber vem aqui pra atender nós, tá? É uma dificuldade bem, a gente está tendo aqui, bastante. O céu aberto, o esgoto, né? Conforme nós olhamos aqui... No verão, o cheiro aqui... É forte, muito forte. É difícil. É difícil. No verão aqui é complicado a nossa convivência aqui, né? Agora, vocês têm cobrado da prefeitura uma providência? Já, faz mais ou menos uns 35 anos que eu moro aqui. É sempre essa calamidade aqui, ó. É esgoto a céu aberto, não temos saneamento, não temos água encanada, é esse lodo toda a vida aqui. Numa época passava Tupic aqui pra levar as crianças pra escola, que nem tem ela aqui. Tem o meu neto. Tem mais crianças, né? É difícil. É difícil. Praticamente nós vivemos de gato aqui, a rede elétrica, porque falta uma extensão de luz desde 2008, que deu a tragédia. Nunca foi arrumada a rede de luz. Vocês se sentem esquecidos aqui pelo poder público, então, irmão? É, na verdade, aqui tá meio esquecido. Nem seria uma vertente de água que tem ali, né? E a questão da luz também sempre falta. As crianças pra ir pra escola, eu tenho quatro crianças aí, dia de chuva, no frio, eles têm que ir, né? A escola mais próxima onde eles estudam ali, essa daqui é dois quilômetros, é outra, o meu piá é cinco quilômetros daqui, onde eles estudam, né? E aí a situação aqui é difícil. Tá faltando manutenção, tá faltando saneamento básico aqui na região da rua Reinoldo Gutz. Nós conversamos com a Secretaria de Serviços Urbanos da Prefeitura e cobramos um posicionamento. Recebi agora há pouco, viu, Fernando e Maria, que já está sendo incluída na programação da Secretaria, uma manutenção, um serviço de manutenção aqui na Reinoldo Gutz. Já em relação ao esgoto a céu aberto, cobramos do SAMAI, da Secretaria Municipal de Esgoto e Tratamento de Água e o SAMAI não nos respondeu até o momento dessa reportagem, não nos deu uma resposta, um posicionamento sobre esta reivindicação da comunidade que há anos aguarda pela implantação de uma rede de esgoto aqui nessa região da Reinoldo Gutz, Velha Central. A gente quer agradecer a comunidade, obrigado aos moradores. É mais um SCC Comunidade Raiz, aqui na Velha Pequena, mostrando um pouco da nossa Blumenau. Pra você agora, Maria Estere, com você, Fernando. Obrigada, PC, pelas informações e depois que a reportagem foi produzida, a nossa equipe conseguiu a nota do SAMAI, que informou o seguinte, que a região não conta com rede de esgoto sanitário implantada e que não há uma previsão para que isso aconteça em um curto prazo. E a orientação é para que os moradores tenham um sistema de tratamento de esgoto individual. Essa foi a resposta do SAMAI.